A justiça aceitou a denúncia contra os pais do menino. Nós vamos ao vivo falar aqui de Joinville, porque a Gleice Arneiro está em frente à casa deles. Bom dia para você, Gleice, aqui na tela. Renato e Aline falam sobre essa decisão ou não? Boa tarde. Oi, Elber, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo aqui ao Balanço Geral. A Aline e Renato não atenderam aos nossos telefonemas ontem e hoje a gente tentou aqui conversar com eles, a gente está em frente à casa deles, mas ninguém quis se pronunciar. Inclusive, no momento que a gente estacionou aqui, a gente foi recebido por uma moça que estava bastante exaltada, disse que a nossa equipe não poderia estar aqui, mas em seguida essa moça entrou no carro, deixou aqui o local. Logo em seguida saiu também uma moça trajando um jaleco, que provavelmente pode ser aí alguma enfermeira ou alguma fisioterapeuta que está ajudando no tratamento do menino Jônatas, mas Aline e Renato não apareceram por aqui, não quiseram se pronunciar. E como você disse, Elber, a situação está complicada para eles agora, porque eles se tornaram réus, porque ontem o juiz da 4ª Vara Criminal de Joinville aceitou o pedido, a denúncia feita pelo Ministério Público contra Aline e contra o Renato Openkoski, porque eles teriam desviado o dinheiro do tratamento do Jônatas, usado o dinheiro do tratamento do Jônatas, que aconteceu essa arrecadação aí numa campanha na internet que movimentou bastante, inclusive artistas, e eles teriam usado esse dinheiro em gastos pessoais. É isso que consta nessa denúncia, onde a promotora do caso, a Diana Garcia, fala que acusa os dois de estelionato e apropriação indébita, porque eles teriam usado esse dinheiro em viagens, em anéis, relógios, artigos de luxo, inclusive um automóvel também. Automóvel esse que a promotora pediu que fosse leiloado junto com algumas camisetas que têm assinaturas de jogadores de futebol e também um violão que foi doado por um cantor sertanejo para que arrecadasse mais fundos para esse tratamento. E esse dinheiro, depois que acontecer esse leilão, deve ser depositado na conta do Jônatas, que está bloqueada, inclusive, judicialmente. Olha só, no inquérito aí, as informações que foram captadas, que foram coordenadas pela Geórgia Bastos, que é delegada desse caso, a doutora Geórgia chegou a pedir a prisão do Renato, viu? E ele poderia ser preso, levar aí de um a cinco anos de prisão por esses crimes que eles cometeram, mas no primeiro momento o Ministério Público acabou não aceitando ali, mas a situação pode se complicar agora que eles se tornaram réus, né? E agora vão acontecer primeiro algumas audiências de instrução e só depois deve vir o julgamento de fato, mas isso ainda não tem um prazo para acontecer.